Música Música Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra D.K. Vivas e S10 Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Música Eu ligo, que eu não presto, que eu não vou mudar porra nenhuma tuta para eu forrar Porra nenhuma tuta para eu forrar porra nenhuma tuta para eu forrar Mi pra sala dos nervinhos que querendo me envolver Vi pra sua casa, isso porque eu me cravo você Você acha que essa coxa olha pra mim agora Porra nenhuma tu tava na Rio Fua 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 G9 porra Tem que ter mais esse pique Tem que ter bebista Sou a Mandela porra Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Porque a minha vida é putaria Que eu não vou montar porra Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Porque a minha vida é putaria Que eu não vou montar porra Só que eu tô na picada E ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Rio Fua 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 D-d-d-d-d-p-e-bista Soma dela, porra